Olá, tudo bem? Sou o professor doutor Carlos Lopatiuque, da Universidade Estal de Ponta Grossa, e hoje estaremos trabalhando com a disciplina Direito Administrativo no curso bacharelado em Administração Pública. Nossa disciplina, ela engloba as atividades do ano 2018 e serão trabalhadas com 68 horas-aulas. Dessas 68 horas-aulas se desenvolverão do dia 2 de outubro até o dia 6 de novembro, e as atividades presenciais serão no dia 24, assim como a prova presencial. Antes de nós começarmos as nossas atividades, vou me apresentar. Olá, eu sou o professor Carlos Lopatiuque, sou professor aqui da Universidade Estadual de Ponta Grossa, sou formado em Direito, em Ciências Contábeis e Administração Pública, também aqui na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Eu possuo doutorado em Ciências Empresariais, mestrado em Contabilidade e Controladoria, e possuo diversas especializações, dentre elas em Gestão Pública, em Direito e Processo do Trabalho, em Direito Civil e Direito Empresarial, em Metodologia da Educação e também Auditoria e Contabilidade Gerencial. Eu sou professor efetivo aqui da Universidade desde 1999, também fui professor da Universidade Estadual de Londrina. Atualmente sou servidor do Tribunal de Contas e também ocupo a função de assistente jurídico de gabinete desembargador. Nessa disciplina de Direito Administrativo, nós trabalharemos em quatro módulos. Nesses módulos, cada um terá uma pequena e breve apresentação. A primeira será um pouco mais longa, até 15 minutos, e as demais no máximo em 10 minutos. Desejo a todos vocês que tenham uma boa estada dentro desta disciplina e que aprendam o conteúdo. Nos colocamos à disposição e iniciamos esta atividade. Legenda Adriana Zanotto